Hoje mais um mês, o que pediu o tempo? Resinou em me explicar, foi forçado a aceitar. Você que quis assim, foi forçado o seu jeito. Insatisfeita, quis mudar, insistiu em falar. Então vem agora aqui, porque é um apartamento. Peço as coisas, vou me rolar do lugar. Tava tentando te ligar, já faz um tempo. Só no demora, precisamos conversar. Não tem ser mais pra depois, o que é pra ser agora. E o amor de nós dois foi da boca pra fora. Não vou te julgar, nem uma porra com você. Tanto, tronco. E aí tem nós dois, não vai passar de branco. Já chamaram você pra ver com o nosso gato. Vamos resolver, nos entender a porquê. A porquê é a porquê. Hoje mais um mês, o que pediu o tempo? Resinou em me explicar, foi forçado a aceitar. Você que quis assim, foi forçado o seu jeito. E se a despreta, quis mudar, insistiu em falar. Então vem agora aqui, porque é um apartamento. Traz duas coisas, vou me rolar do lugar. Tava tentando te ligar, já faz um tempo. Só no demora, precisamos conversar. Deixa em nós fazer o outro, o que é pra ser agora. Que o amor de nós dois foi da boca pra fora. Não vou te julgar, nem uma porra com você. Tanto, tronco. E aí tem nós dois, não vai passar então. Vou chamar com você pra ver com o nosso gato. A porquê é o que é, nos entender a porra com você. Já tô ficando, deixa em nós fazer o outro, o que é pra ser agora. Que o amor de nós dois foi da boca pra fora. Não vou te julgar, nem uma porra com você. Tanto, tronco. E aí tem nós dois, não vai passar então. Vou chamar com você pra ver com o nosso gato. Vamos resolver, pra entender a porra com você. Já tô ficando, tô. Tanto, tronco.